Eita, o que será que essa mulher tá fazendo aqui no meio dessas flores, de tantas flores? Deve estar procurando companhia. Moça! Ei moça, me espera! Moça! Moça! Cadê você? Moça? Moça, moça, por favor, me espera. Olha, me espera só um pouquinho aqui que eu tenho algo pra te dar, tá bom? Aguarda aqui, já volto. Mulher adora ganhar flor. Adora ganhar flor. Aqui moça, olha, com muito carinho. Obrigada, eu adoro ganhar flores. Eu sabia, eu sabia que toda mulher adora ganhar flores. Vou levar essas flores pra um lugar muito especial. Nossa, rapaz, eu posso ir com você? Eu posso ir levar essas flores junto com você pra esse lugar tão especial? Claro que sim. Vem comigo. Ô moça, minha filha. Aonde é mesmo esse lugar tão especial em que você tá me levando? Levando essas flores e me levando também. Ei, moça, foi algum parente seu, não foi? Que faleceu aqui. Que faleceu aqui e você precisava dessas flores pra prestar uma homenagem, não é isso, moça? Ô, minha filha. Agora eu fiquei com dó de você. Você quer que a gente faça uma oração? Vamos fazer uma oração bem forte aqui, vamos. E depois eu levo você na sua casa, tá bom? Aí a gente... Eu fico o dia inteiro com você. Eu não posso ir. Ô, minha filha. Mas você tá com as perninhas tão boas, não tá com machucada em canto nenhum. Mas minha filha quer ir nos braços. Se você quiser ir nos braços, eu lhe levo. A minha última viagem foi carregada. Ah, filha, então você já tem o costume de andar nos braços, não é? Não, moça. Eu não tinha esse costume. E não gostei do meu último passeio. Ô, minha filha, mas passear é tão bom. Eu mesmo adoro passear. Agora, se você quiser, daqui pra frente você tem uma companhia pros seus passeios. Porque o passeio é você pra onde você quiser. Não, eu não quero que passeie comigo. Mas eu quero que fique aqui. Fique comigo aqui, exatamente nesse lugar, pra mim fazer companhia. Assim eu não vou me seguir tão só. Ave Maria, minha filha, mas debaixo de uma árvore, no pé de uma cruz, você não acha isso estranho, não? Vamos fazer o seguinte. Fique aqui do meu lado comigo. Eu arranjo outra cruz, coloco aqui do lado e nós vamos viver por toda a eternidade bem juntinhos. Não, moça. Não. Isso tá errado. Vamos dar um jeito pra esse negócio dar certo, que assim não dá certo, não. Vai dar certo sim. É só você fazer o que eu falar. Não, moça. Mas você tá falando pra gente ficar aqui pra toda a eternidade. No pé de uma cruz. Aí você tá achando pouco uma cruz. Aí não vai botar outra cruz pra mim. Se eu tô vivo, como é que vai botar a cruz pra mim? Não, moça. Tá errado. Mas diga, minha filha. Diga. Vá. Passando pra ficar mais você, do seu lado. Eu gostei muito de você. É só você dizer o que eu faço. Vá. O que é que a gente faz? Você precisa morrer. Morra. Assim como eu morri nesse lugar. E de preferência você tem que morrer aqui pra ficar do meu lado. Pode morrer. Morra logo. Pode morrer. Tá morrendo? Já morreu? O seu tempo tá acabando. Se você não morrer logo, eu vou ter que ir embora. Morra. Morra. Por favor, pra ficar do meu lado. O seu tempo tá acabando. Eu não vou poder esperar mais. Que morte difícil é essa? Morra. Não vou poder mais esperar. O meu tempo tá chegando. Eu tenho que sair. Eu tenho que ir embora. Se você não morrer logo. Morra. Morra. Morra.